Técnica de invasão policial, mas é um crime. Os homens de preto, encapuzados e com fuzis são de uma quadrilha treinada com táticas usadas pela polícia. O que os investigadores não sabem dizer é quem ensinou os criminosos. A maneira de se portar o fuzil, a maneira de invadir a agência bancária. O alvo, 200 mil reais divididos em dois caixas eletrônicos, nesta agência do Banco do Brasil na Zona Leste de São Paulo. As imagens foram cedidas hoje pelo Departamento de Investigações sobre o crime organizado. Mas o roubo foi em fevereiro. Uma vã encosta para levar os terminais. Os ladrões estouram a porta. O de capacete branco pede reforço. Durou 35 minutos. No final, a comemoração. Meia hora depois, os policiais não encontram mais nada. O que também facilitou a ação da quadrilha foi o sistema de câmeras da agência, que não faz monitoramento em tempo real. Apenas grava. O banco não tinha um vigilante na hora do roubo. Dois fatores que não só atrasam a chegada da polícia, como colocam em risco, além do patrimônio, a vida dos clientes e de qualquer pessoa que estiver por perto durante um assalto. E foi o que aconteceu. Do lado de fora, pedestres rendidos. Na retirada das máquinas, eles também foram usados. Segundo a polícia, passageiros de um ônibus foram obrigados a descer e carregar os caixas junto com os bandidos. Eles tomaram um ônibus e bloquearam a rua para caso houvesse ou chegasse a polícia. Nove criminosos foram identificados. Três presos há uma semana. Um deixou uma pista. A blusa usada no dia do crime foi apreendida com ferramentas, pistolas e máquina de contar dinheiro em uma casa alugada pelos assaltantes. Dois são ex-condenados. A suspeita é de que a quadrilha age no Paraná e em São Paulo. Os bandidos ainda tinham camiseta e coletes da polícia. A origem está sendo investigada. O cliente da agência espera as respostas. Como que eles conseguiam esses coletes e como que eles conseguiam essas técnicas de roubo para poder fazer a operação deles.